Como a Dora disse, havia a expectativa de que fosse um discurso falando, evidentemente, sobre aquela tentativa, o ataque à democracia na invasão dos prédios de Brasília. Mas tem esse detalhe de mostrar que não vai ter trégua. Aparentemente vai ser uma ação longa, duradoura, e olha, convenhamos, já foi muita gente presa, muita gente atrás das grades e tal, mas a ministra deixa muito claro que esse processo deve continuar, né, Aydar? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Dora, bom dia a todos aí, aos nossos ouvintes queridos. Bom, Barão, é isso, você sabe que essa foi uma sessão de abertura diferente de todas as aberturas de ano judiciário do Supremo Tribunal Federal, né? Porque, em regra, o presidente do Supremo, apesar de ter a figura do presidente da República, a figura do presidente do Senado, sempre a OAB, Ministério Público Representados, é um discurso muito burocrático, em que ele presta contas sobre número de processos julgados, as ações que o Supremo fez e não fez. E se esperava muito essa abertura de ano judiciário presencial, porque os dois últimos anos judiciários foram abertos de maneira remota. Presidente no plenário, ali uma assistente, a secretária-geral, em regra da presidência, e todo mundo remotamente, por conta da Covid-19. Quando se destruiu o prédio do Supremo, imediatamente, a ministra Rosa Weber, ela convocou uma sessão plenária informal com os ministros, para tratar da importância que seria reconstruir aquele plenário em tempo recorde, para, primeiro, dar sim, porque, enfim, né, democracia, ela tem que ser regada todos os dias. E os símbolos, as imagens, a imagem tem muita força. Então, eles queriam mostrar a imagem de um plenário plenamente reconstruído, e sim, de que o poder judiciário vai até as últimas consequências para fazer valer a justiça. O que é fazer valer a justiça? É fazer cada um, de acordo com o seu papel, nessa tentativa de golpe do dia 8, responder por isso perante o judiciário, com o devido direito de defesa, mas, ao fim e ao cabo, sim, pagar por isso. Quem financiou, quem insuflou, como a Dora disse, a ministra Rosa Weber falou, quem praticou, quem insuflou e quem financiou esses atos. Agora, Barão, é muito importante dizer o seguinte, e isso é um alerta, esses processos vão demorar para chegar até o seu final. A gente tem paralelos na história do Supremo para fazer. O Supremo, quando julgou o mensalão, lá em 2012, eram 38 réus. Primeiro 40, depois ficaram 40 denunciados, ficaram 38 réus, e para julgar aquilo direito, o tribunal parou por seis meses. Mas, literalmente, parou por seis meses. O plenário do Supremo só tratou daquilo. A gente está falando agora de uma investigação que já tem centenas de pessoas presas, centenas de pessoas investigadas, e que, como você bem disse, Barão, não para agora. Isso vai se quitar por muito tempo. O Supremo, ali na frente, vai ter que tomar uma decisão. Ele não dá conta, e o Supremo não dá conta, de julgar tudo isso e de tratar tudo isso. Vai ter que se mandar isso para outras instâncias do judiciário. Primeira instância, para quem não tem prerrogativa de foro. E acompanhar, por óbvio, isso com lupa. Agora, as condenações, efetivamente, a responsabilização, vai demorar um pouco ainda para se chegar. A gente, apesar de a justiça estar funcionando muito seleramente nessa resposta aos ataques, ainda é a justiça e ainda é no Brasil. Então, a lentidão é a marca, sim, do nosso judiciário, infelizmente. Apesar dessa resposta rápida, isso ainda vai demorar um tempo e não vai ficar tudo no Supremo Tribunal Federal. Isso vai se espalhar, certamente, por outras instâncias da justiça. Uma última coisa, muito importante, Barão, Dora, Bruna, que a ministra falou foi o seguinte. O busto do Rui Barbosa. Quando você entra no Supremo Tribunal Federal, a Dora certamente conhece, você tem, antes do plenário, aqui à esquerda ficava o busto do Rui Barbosa. É a única peça que foi colocada de volta sem a restauração do dano sofrido. E olha o recado da ministra Rosa. Ela usa no discurso a expressão é uma cicatriz no bronze e vai ficar como símbolo do que aconteceu para as futuras gerações não esquecerem o dia 8 de janeiro. Porque o negócio não é esquecer, é enfrentar ele do jeito que tem que ser enfrentado.